Aaaaaah! Eu peguei aqui ali! Boca! Olha a mamã. Olha a mamã, que eu peguei! Ó, as bens! Burr! Ow! Burr! Tchau, tchau! Ai, queijou bebê, queijou bebê Ai, queijou bebê Ai, queijou bebê Mulho a ficar Ei, queijou bebê é isso se você quer é isso é isso é isso é isso é isso Just... Bravo! Tchau. 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 Tchau.